No sábado, pessoas que convivem com o autismo, pai e defensores da causa, estiveram presentes em uma passeata para a conscientização sobre o transtorno do espectro autista, o TEA. As pessoas presentes percorreram as ruas do centro vestidas de azul e com balões da mesma cor para simbolizar o mês da campanha voltada da pauta. Confira na reportagem do Emerson Willian. Miguel tem oito anos e convive com o transtorno do espectro autista. Devido ao diagnóstico precoce, o tratamento e o processo de acompanhamento dos profissionais se iniciou logo cedo. Em casa, Miguel tem sido ensinado sobre quem ele é e como lidar com os desafios do dia a dia. Eu vim aqui para explicar que os autistas, eles, que nós possuímos uma diferença. E o autismo, ele não é um pecado, ele não é desculpa por conta de pensar em coisas que a gente quer fazer, mas é proibido. Existe uma expressão para o autista que é assim, a única coisa que nós não devemos fazer com o autista é fazer com que ele sofra. Branca é mãe de Miguel. Ela precisou se dedicar exclusivamente ao filho e buscou se aprofundar sobre a pauta do autismo para compreender as necessidades dele. Hoje, Branca é uma ativista pela causa e detalha as dificuldades que enfrenta no convívio social. Que os autistas são seres humanos, que eles não podem ficar dentro de casa, que eles precisam sair. Só que para a gente sair e levar nossos filhos em algum lugar, nós precisamos de toda uma preparação. Então, tem muitas mães que hoje não vieram porque não puderam vir, porque não tinham com quem deixar as crianças e elas não tinham condições de vir. E para as pessoas entenderem que podem fazer pequenos gestos, pequenas modificações no comércio, no atendimento, no atendimento de um restaurante, de uma lanchonete, para poder se adequar e uma família ir. Porque, às vezes, a criança, o autista, o adolescente, eles não têm a consciência disso, eles não têm esse cognitivo. Mas a família tem essa consciência, a família sofre por não poder sair de casa, por não poder levar os filhos. Muitas vezes, tem outros filhos que são típicos e precisam dessa vida social. Ela também sabe que, apesar do autismo ter ganhado visibilidade nos últimos anos, ainda faltam políticas públicas de inclusão. Muita coisa precisa ser feita, muita coisa de conscientização, treinamento de profissionais, e não estou falando só dos profissionais, assim, da área de saúde, de qualquer área para poder atender, da educação. Porque nós não podemos olhar e falar que a gente só quer o direito dos autistas, mas, ah, o poder público, as entidades precisam também treinar os seus funcionários. Porque, pega uma professora que tem 30 alunos na sala, 3, 4 autistas numa sala, ela precisa de ajuda. Ela sozinha não vai dar conta disso. Então, se vai levando um médico, a recepcionista daquele lugar, do hospital, precisa saber tratar aquela criança. O médico precisa saber conversar. No último sábado, 6 de abril, pessoas autistas, pais irresponsáveis e defensores da causa, realizaram a caminhada anual da campanha Abril Azul, no centro de Três Lagoas. A Associação de Pais e Amigos do Autista, a AMA, é a responsável pela organização do evento. Os participantes percorreram duas quadras entre as ruas, João Carrato, Munir Tomé e Antônio Trajano, até se concentrarem na Praça Hamstabit. Dezenas de pessoas estiveram presentes na caminhada da conscientização sobre o autismo promovido pela AMA aqui em Três Lagoas. O principal objetivo é trazer conhecimento sobre a causa à sociedade. A diretora financeira, Kátia Isaías, explica que o trabalho da associação tem sido fundamental na integração das famílias que convivem com o autismo em Três Lagoas. A AMA tem, assim, a sua ação iniciada por um grupo de WhatsApp de amigos mesmo, né? Eu não peguei esse início, eu sou nova na cidade, mas abracei a causa assim que cheguei, vão fazer três anos. A partir de 2019, ela realmente se torna uma associação. E a partir daí, ela tem ações mais pontuais, que busca sempre estar trazendo aí palestras informativas, ou então fazer eventos como festas, né? Do Dia da Criança, Natal Solidário. Por que esses eventos? Esses eventos mais festivos servem para trazer uma oportunidade para as crianças autistas de participação na sociedade, de interação. Porque como eles têm as características deles, nem sempre dá para você estar levando nas que são abertas ao público em geral. O professor Celso Cavalheiro, que pesquisa sobre o diagnóstico do autismo, esteve presente no evento e destaca a importância de se debater o transtorno como uma questão de saúde pública. Nós falamos muito da ciência aba. A ciência aba, ela preconiza a ideia de você ajudar a criança a ficar livre de comportamentos não desejáveis e passar a adquirir comportamentos desejáveis. Ou seja, a gente tentar introduzir a criança na sociedade, na escola, ser mais inclusivo, ajudar os pais para que não precise ficar mais escondido lá em casa. Tem muita forma de ajuda, as escolas regulares são muito importantes. No Brasil, Emerson, o índice do INEP, que está vinculado ao Ministério da Educação, apontou que de 2022 a 2023, 200 mil novos alunos foram matriculados na rede pública de ensino brasileira, crianças com autismo. O professor também destaca que o tema ainda tem muitos tabus e por isso é importante o debate. Da importância do diagnóstico precoce do autismo, da importância da conscientização do comportamento autista para que a sociedade comece a olhar essas crianças com outros olhos. Parar com o achismo, parar com esses comentários bobos de que às vezes a criança é mal educada, que a mãe não cuida do teu filho, não é isso. A gente tem que compreender o autismo para a gente poder compreender o comportamento deles e aí ser mais humano e solidário com as famílias nesse sentido. Ao longo do mês da campanha Abril Azul, órgãos públicos e entidades da sociedade civil devem realizar eventos e atividades voltados para a promoção e inclusão da pessoa autista, além de destacar os direitos de quem convive com o transtorno na sociedade.